A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás está com inscrições abertas para o concurso literário sobre o trabalho. O concurso é uma homenagem aos 70 anos da instituição. Ele é patrocinado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e a Federação do Comércio do Estado de Goiás. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de abril. Informações pelo telefone 3227 7088. Já entrou em vigor a nova norma de validade para os certificados de conformidade em edificações. Agora, eles passam a valer a partir da data de inspeção do Corpo de Bombeiros e não mais a partir da data de protocolo do pedido. A mudança foi uma iniciativa da FIEG, uma vez que a antiga medida causava prejuízo por causa do grande intervalo de tempo entre o registro inicial do protocolo e a data de inspeção para a emissão do certificado. O Senai hoje é o principal órgão que nos ajuda na formação de mão de obra. O Senai, em parceria lá com o nosso sindicato, tem nos atendido sempre e prontamente as nossas reivindicações no quesito formação de mão de obra. Confira agora as ofertas de estágio do Instituto Elvaldo Lodi. O IEL está oferecendo vagas de estágio em Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, Lusiânia e Goiânia. São oferecidas vagas em diversos cursos de nível superior, cursos técnicos e para o ensino médio. O IEL atende alunos e indústrias. Acesse o endereço www.sitedoestagio.com.br. O IEL tem o estágio certo para cada estudante e um bom estagiário para a sua empresa. Ontem, 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher. A data é uma homenagem aos movimentos feministas que durante séculos buscaram mais dignidade para as mulheres e sociedades mais justas e igualitárias. Mas apesar dos avanços da legislação, das conquistas sociais, da presença feminina em todas as áreas, em pleno século XXI, a mulher ainda continua sua luta por liberdade, não só de direito, mas de fato. Como forma de demonstrar toda a admiração e a profunda deferência pela mulher por suas causas mais do que justas e por seu trabalho incessante, o sistema FIEG presta agora uma homenagem a todas as mulheres. Empreendedoras, mães, chefes de família, executivas, representantes políticas, trabalhadoras. Por suas tantas jornadas, o nosso sincero respeito. Em pleno ano 2010, é impossível enumerar uma profissão ou atividade que não tenha à frente uma mulher. Na força das indústrias, mesmo nas pesadas, lá estão elas. Em todas as áreas, as mulheres estão trabalhando. A mulher em toda profissão, ela é mais delicada, mais detalhista e mais assim, de policiamento com o próprio trabalho dela. Então eu acho que a mulher hoje, ela está muito bem situada. Dados do IBGE comprovam que nos últimos seis anos, houve um aumento de quase 20% no número de trabalhadoras. Elas enfrentam jornadas duplas, triplas e outros tantos encargos. Fora e dentro de casa, sendo mãe, esposa, chefe e arrimo de família. Eu acho que nós estamos de parabéns. Hoje, as mulheres com empresas que são referência no mercado, não são poucas. Hoje, nós temos grandes empresários dirigindo empresas, comandando homens. Pessoal e profissionalmente, as mulheres estão ao longo dos tempos e a despeito de todos os reveses, assumindo, dividindo e ajudando a construir a nossa história. A mulher é o único ser humano que tem o destino de ser mãe, que é uma das maiores glórias que uma mulher pode obter na vida, ser mãe. E a mãe é a educadora natural, é a primeira educadora. Essa data deve ser reforçada e lembrada sempre, a cada dia, para que nós não percamos de vista o topo onde nós queremos chegar, que é de uma sociedade fraterna, igualitária, humanista. E, nesse ponto, a mulher tem um papel importantíssimo. O Senai tem dado a contribuição, vamos dizer assim, especial para o sindicato. Em todas as vezes em que o procuramos, todas as vezes em que buscamos orientação, necessidade que nós temos, as empresas têm de curso, o Senai tem nos atendido. Então, eu diria que a parceria do Senai com o sindicato é muito proveitosa. Você vai ver daqui a pouco o seminário sobre burocracia. As dificuldades e as soluções apontadas por autoridades e empresários para diminuir a burocracia no país. Depois do intervalo.